Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já tem um tempão que eu não gravo um vídeo, não faço um vídeo para colocar aí no canal. Hoje estou aqui, choveu aqui no sertão, tudo ficou verde. Que benção, que maravilha de Deus. Enverdeceu tudo, a serra, toda verdinha. Bom pessoal, aqui é o seguinte, aqui é onde eu estou tentando fazer aquela rocinha, dei uma parada, fui fazer outros movimentos aí. Deixei aqui como está, que nasceu o capim, tem que limpar, né? Meus pés de quiabo, meus pés de banana, estou plantando umas mudas. Voltei novamente a ativa aqui, pés de maracujá. Aqui tem as seriguelas que eu plantei, tudo pegado, brotando, pinha, graviola, mamão. E ali minha bolsa, que eu ponho minhas ferramentas. E eu cheguei aqui ontem, fui mexer naquela bolsa, o que tinha dentro? Um ninho de passarinho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Alguém veio aqui e fechou. Ah não, é aqui, ó. É a de cá que eu tenho o ninho de passarinho. Abri com cuidado que pode entrar cobra aí, né? Ó. O ninho está ali dentro. Tem dois ovinhos. Não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu abrir aqui, legal. Tem dois ovinhos lá dentro. Oi, pessoal, tem três. São três ovinhos, não é dois não. Muito legal, né? Tá aí. Deixar aqui quietinho. Para que o passarinho possa continuar. Né? Valeu, pessoal. Aí, ó. Tudo verdinho. Meu pé de amora. Já tem amora. Olha a flor do quiabenta aqui, que linda. O açanharó já está trabalhando aí. E as abelhinhas. Já trabalhando aí, ó. Olha o tamanho do besouro. O besouro é um estranho. Os botões aí do quiabenta. Ali o embuzeiro. Já florou. Vamos ver se já tem embuzinhos. Abóbora. Meu pé de cambuci. Aí, com a seca. Morreu. E eu vou ver se consigo arrumar uma outra muda. Pedir para alguém para trazer de São Paulo para mim. Ó. Já tem um embuzinho aqui no chão. Olha o pé como está carregado. Ó. Quanto embuzinhos. Olha, pessoal. Esse pé de embu. Tem outro vídeo aí que eu mostro ele seco. A impressão que der é que morreu. Na verdade, ele não morreu. É assim mesmo. Olha. Como está carregado aí, ó. Muito bom isso aqui, viu. Esse embu, dessa forma aí, dá para fazer chá. Bem gostoso o chá de embu. De embu. Valeu, pessoal. É isso aí, ó. Choveu no sertão. Tudo muda. Tudo se transforma. Imediatamente. A jureminha está ali, ó. Muita jurema. Para quem cria abelha. O tempo agora está bem propício para... Para quem trabalha com abelhas. Olha só os cachos do... Do quiabento. Que lindo que isso aqui é, ó. Quanta flor vai sair aí. Muito bonita, hein. Aqui é a flor do quiabento. Tá, tem um... Um besouro lá dentro. Muito legal. Valeu, galera. Um abraço a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de deixar aí um joinha. Fazer um comentário. Dar uma sugestão aí, beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a todos.